A CIDADE NO BRASIL Virgem do Rosário Senhora Mãe da Cova da Iria A Aurora que lhes conta a cada vida A vida de todos os sofridores Mãe cheia de graça Que aos pequenitos deste tanta luz Trazendo a mensagem de Jesus Sofraga-te pedimos nossas dores Escuta nosso bravo em oração Ajuda a aliviar vosso olhar Na dama sobre nós O teu amor também Ensina-nos a amar sem condição E ao próximo estender a nossa mão E faz de nós instrumentos de paz Virgem do Rosário Senhora Mãe da Cova da Iria O mundo te recorda, oh Maria Como nossa melhor intercessora Mãe da Cova da Iria Mãe da Tanta Luz Senhora que do alto da razineira Lançaste teu aviso à terra inteira Vem em nosso socorro sem demora Vem trazer mais esperança a todos nós Ensina-nos a não calar a voz Ajuda os homens fracos A encontrar a paz Acorda os que esqueceram teu Jesus Vem dar-nos mais conforto à nossa cruz E faz do nosso mundo Um mundo melhor Padre-me Senhor que estejam connosco Os teus mensageiros Mas também os nossos familiares encarnados Os nossos amigos Os nossos protetores Ajuda-nos nesta noite A criar melhor harmonia nos nossos lares Serenidade e paz de espírito para todos Chega connosco Jesus E nos abençoa o nosso Evangelho de hoje Do Evangelho segundo do Espiritismo Capítulo 3 Os itens 10, 11 e 12 Nesses mundos felizes As relações do povo a povo Sempre amigáveis Nunca são perturbadas Nem pela ambição de escravizar o seu vizinho Nem pela guerra de quem vem De seguida Não há senhores nem escravos Nem privilegiados de nascença A superioridade moral e a inteligência Estabelecem a diferença das condições E dão a supremacia A autoridade é sempre respeitada Porque ela é dada apenas pelo mérito E exerce-se sempre com justiça O homem não procura elevar-se acima do homem Mas acima de si mesmo Aperfeiçoando-se O seu objetivo é chegar à categoria de espíritos puros E esse desejo incessante É aquilo que adquiriram pela inteligência Mas ninguém sofre pela falta do que é necessário Porque ninguém está em expiação Numa só palavra O mal não existe No vosso mundo tendes necessidade Do mal para sentir o bem Da noite para admirar a luz Da doença para apreciar a saúde Lá esses contrastes não são mais necessários A eterna luz A eterna beleza A eterna calma da alma Oferecem uma eterna alegria Que não perturba Nem pelas angústias da vida material Nem pelo contacto dos maus Que aí não têm acesso Eis o que o espírito humano Tem tanta dificuldade em compreender Ele foi engenhoso a pintar os tormentos do inferno Mas nunca conseguiu representar as alegrias do céu E porquê? Porque sendo inferior Só experimentou penas e misérias Jamais interviu as claridades celestes Daí Não poder falar-se não do que conhece Mas à medida que se leva a irpura O horizonte clareia-se E compreende o bem que está diante dele Como compreendeu o mal que ficou Para trás de si No entanto Esses mundos felizes não são mundos privilegiados Porque Deus não é parcial Para com nenhum dos seus filhos Ele dá a todos os mesmos direitos E as mesmas facilidades para lá chegar Fá-los partir todos do mesmo ponto E não dota mais uns do que outros Os primeiros lugares são acessíveis a todos Cabe-lhes a eles conquistá-los pelo seu trabalho Alcançando-os o mais depressa possível Ou permanecerem preguiçosos por séculos e séculos No ludaçal da humanidade Assume do ensinamento De todos os espíritos superiores Do livro Vem Comigo Vamos ler a mensagem Falência Quando voltaste à terra As tentações As tentações face ao envolvimento carnal Colocam-nos a cada passo Na iminência de falir no compromisso Que assumirmos connosco Sempre que voltamos a este palco de lutas Contra os prazeres da matéria Reflete, medita Vigia e ora ao Senhor da vida Pedindo-lhes força e luz Em tua vida Para que ao regressares à casa De onde saíste Possam sentir-te Vencedor face a tantos momentos De indecisão e de luta Não será fácil crer Mas valerá a pena lutar até sempre Em todas as circunstâncias Pois sairás vencedor face à possibilidade De falência em teus propósitos Nós continuamos a ver Este é o elemento Das moradas da casa do Pai E hoje podemos Recordar-vos Assuntos de Espiritismo Mundos Felizes Não nos esqueçamos que Ainda não é o patamar mais alto Mais elevado à evolução Porque aí são os mundos divinos Onde chegaremos a um dia Já quase providos de Pai de Espírito Ou de relações com a matéria Aliás, tudo indica Que Jesus, para vir desse mundo à Terra Teve que se dotar de um Pai de Espírito Cada vez mais denso O que terá demorado Mais de 1500 anos Segundo a opinião dos Espíritos Porque em boa verdade Nós não podemos ter acesso A uma informação dessa Como não podemos ter acesso A informações que se passam nos mundos Sobre-os ao nosso Por enquanto Podemos imaginar Podemos receber informações Dos nossos irmãos Que nos vêm dizer Como será Em teoria Porque Também a maioria deles Também ainda lá não chegaram Estarão às suas portas Provavelmente Mas nós não podemos imaginar Embora os mundos mais atrasados A gente possa imaginá-los Até Por paralismo Com muito aquilo que a gente passa Aqui na Terra Então É todo um processo De consolação É por isso o Espiritismo Consolador Porque vem de facto No tempo próprio Expor Aquilo que é a verdade Desclarecer aquilo que é A verdade da lei Que sempre nos impulsiona Para a perfeição Leia-se Para a felicidade eterna Quando A mãe dos filhos de Zabadeu Se dirigiu a Jesus A propósito Da ida dele Que anunciava Para o reino do Pai Ela falou-lhe Que sentassem Um à sua direita Outro à sua esquerda Mas Jesus respondeu Que não era ele Que estava a isso À sua responsabilidade Mas ao Pai Porque é evidente Que Quem reina Sobre todo o universo É Deus O Criador E portanto Não depende de Pedidos Ou de cunhas Seja de quem for Mas daquilo que cada um faz Para atingir essa perfeição Ora Essa perfeição Tal como o estudante Que começa pelos bancos da escola A aprender as letras E os números Até chegar Enfim ao conhecimento Mais avançado Da investigação Também no mundo espiritual As coisas se dão assim Começamos pela parte primitiva Para o princípio Para depois Com o nosso esforço Com o trabalho Irmos aproximando Dos mundos superiores Exatamente Daquilo que Jesus prometeu Que iria arranjar Que iria preparar Portanto Ele está nos preparado Para todos nós Depende da velocidade Com que atingemos isso Do nosso trabalho É evidente que na Terra Nós temos vivido Situações Diversas De falência De não atingir Os objetivos A que muitas vezes Nos propomos Quando viemos à Terra Quando reencarnamos De continuarmos A ser subjugados Pelas coisas materiais Para o prazer da matéria Pelas tentações da matéria E também Vai-lhe a verdade Muito disso Resulta De termos sido Ao longo de séculos Induzidos A determinadas interpretações Sobre o mundo espiritual Sobre os vários planos De evolução Sobre as várias moradas Da casa do pai E portanto Andamos a fazer de conta Que percebemos Que entendemos Mas não saímos Quase do mesmo sítio Andamos Para progredir um pouquinho Andamos Enfim Às vezes Várias vidas E daí Que muitas vezes A gente vem com propósitos De modificação interior De transformação De aperfeiçoamento E falhamos Redondamente Mas isso Há semelhança Do que ocorre Com as atividades da Terra Que a gente Às vezes Por ambição Quer chegar mais rápido E depois Acaba por Marcar passo E não avançar Para lá de nenhum Então Estas duas questões Prendem-se Uma com a outra De uma forma Muito importante Porque Depende De lutas Que travarmos Para não falir O atingimos Mais ou menos Depressa Os planos De evolução Que se nos colocam À frente A todos Sem exceção Se há alguma coisa Nós estamos condenados É evoluir Podemos demorar tempo Podemos Enfim Quer dizer sofrer Sofrer por nossa própria culpa Mas dia virá Em que o sofrimento Nos abre as portas Da evolução E nós chegaremos Como todos os outros Às metas Traçadas Pela lei Que é perfeita Isto é por Deus Então refletemos Então refletemos Sobre isto O nosso dia a dia É urgente É importante É muito importante Que a gente se transforme Interiormente Podemos ser levados Por falta dessa vigia E de oração Podemos ser levados A pensamentos Que nos acabam Por fazer sofrer Mas é evidente Que em tudo isto Durante um tempo Se pensou Que o pensamento Não tinha nenhuma intervenção Mas em todo este processo O que funciona é o pensamento Os espíritos Comunicam-se pelo pensamento É claro que nós temos A possibilidade Enquanto encarnados De transformar Esse pensamento Em palavras Em gestos Em oratória Ou em escrita Para Enfim Darmos a conhecer Nossos pensamentos Mas Tudo é pensamento A única Diferença É que nós precisamos Saber Qual é o pensamento Nosso E qual não é nosso Qual é o que nos é sugerido Para Enfim O reencontro Com os erros do passado Com problemas graves do passado Com crimes do passado E que estarão de volta Sempre como o bumerangue A gente lança E depois vem outra vez Ao nosso encontro E o que nós Encontramos agora É isso São pessoas Com quem a gente falhou São espíritos Com quem a gente Teve diferentes graves E errou Que agora Estão de volta Muitas vezes Para nos sugerirem O sofrimento Para nos sugerirem O desespero Para nos atrapalhar Em vida Mas isso é Para o pensamento O que é urgente É que a gente saiba Filtrá-lo Que a gente saiba Dominar Esses pensamentos Analisando Se são nossos Não são nossos Qual o porquê Das coisas O que é que devemos fazer Para contradiar Esses pensamentos Ou essas induções Magnéticas Que nos fazem Os espíritos Com quem nós Estivemos diferentes Do passado E que nos fazem Para nos fazer sofrer Agora a gente Tem que estar sempre Atentos a isso Tem que estar sempre Vigilantes Muitas vezes Não conseguimos Reagir É Muitas vezes Não conseguimos Reagir Até o momento Em que estejam Saudados Completamente Desse erro Do passado Nós podemos Continuar daqui a pouco Quando chegar ao final Do nosso evangelho A dialogar A conversar sobre isso A perguntar A questionar Quantas vezes A luz surge Numa questão Aliás Jesus falou nisso Buscar e achar É tarefa nossa Procurar É tarefa nossa Agora vamos Sintonizar os nossos Pensamentos Com ele Com o mestre Porque é a hora De nós nos solidarizarmos Com tantas famílias Em sofrimento Tantas famílias Em desespero Tantas famílias Perdidas no materialismo Então vamos Pensar em Jesus Disponibilizar A nossa energia As nossas vibrações Para que os seus Mensageiros Para que as suas Equipas socorristas Possam tomar de nós Esta energia Com alguns fluidos Materiais Que ajudem Inclusivamente Nas dores físicas Nos mal-estados E também A esperança Que os incutirem Tanta gente Desesperada Senhor Jesus Nós colocamos Nas tuas mãos A nossa Pequena oferta Ainda Fazemos que esta noite Todos nós Que estamos em sintonia A esta hora Possamos contribuir Para aligerar um pouco As dores Desses irmãos Estão a nossa oferta Senhor Veja 19 Amigo como poucos Vivendo o nosso amor Visita os que são loucos Com o manu calor A terra e o seu chão A terra e o seu chão E ajuda com ardor Entrega o coração Os famintos de amor Francisco é seu nome João foi com Jesus O filho de Maria Que acompanhou na cruz Desse filho adotivo Dá-nos um mensageiro Dá-nos um remitivo Irmão e companheiro Dos pobres Foste irmão Dos tristes A alegria Dos sós A companhia O meditar Do céu Ajuda-nos Amigo A encontrar A estrada Conhecer A alvorada Em espírito Contigo Francisco O bom Irmão Em nome De Jesus Deixe-te Pagos A tua luz Pelo nosso O rincão E a virgem Do rosário A mãe Te ajudará E aos filhos Do calvário A Flora Brantará A Flora Brantará